Oi gente amiga estamos chegando de peito aberto coração cheio de amor otimismo aqui você já sabe não é espaço para o ódio a inveja o crime a violência e a opressão estamos juntos mais uma vez formando essa corrente positiva de milhares de pessoas espalhadas na grande São Luís em dezenas de cidades do interior do estado e para todo o planeta terra via internet no ar a partir desse instante mais uma apresentação alegre para cima otimista e vibrante do nosso Maranhão TV nesta quinta-feira dia 14 de março de 2013 nós temos também dois canais de informação na internet para você acompanhar o nosso blog www.maranhão tv.com já estamos superando a casa das 16 mil 734 visualizações até agora e no youtube minha tv 25 anos aí é disparado incomparável e confundível duas mil e quarenta e seis reportagens que já foram postadas e que até agora foram visualizadas por 204 mil 960 internautas espalhados pelo Maranhão pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro amanhã com certeza já estarão já estaremos superando a casa das 205 mil visualizações fique atento para a gente conferir juntos estou aqui na tv guará canal 23 fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta e no programa de hoje você vai acompanhar como foi a exposição sobre segurança pública promovida pelo corpo de bombeiros do Maranhão pela polícia militar do Maranhão lá na praça Naro Machado no dia internacional da mulher e também no programa de hoje você vai acompanhar uma reportagem especial uma entrevista especial feita com o prefeito da da cidade de Santa Inês José Ribamar Alves logo hoje 14 de março que Santa Inês comemora 46 anos da sua emancipação política com esses assuntos em destaque o Maranhão TV desta quinta-feira a partir de agora já está no ar pois é amigo do Maranhão TV estou de volta fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta e mais outra apresentação do nosso Maranhão TV o primeiro e único programa da televisão maranhense a quase 29 anos no ar está incomparável inconfundível e pode passar a régua estou fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta e o primeiro destaque do programa desta quinta-feira é um pouco da história e muito mais de 70 dias da nova administração na cidade de Santa Inês que comemora hoje 46 anos da sua emancipação política é o bloco municipalismo e não pois é amigo do Maranhão TV vamos agora conversar com o prefeito José Ribamar Alves prefeito da cidade de Santa Inês que hoje está em festa Santa Inês comemora hoje 46 anos da sua emancipação política e eu começo perguntando ao ex-deputado federal e agora prefeito de Santa Inês Ribamar Alves o que a cidade tem para comemorar nestes 46 anos de emancipação política prefeito Ribamar Alves primeiro relembrar que foi um dia muito importante para a cidade onde todo mundo se deu as mãos só imparciada pelas ruas e a cidade comemorou a sua independência e a partir daí de Santa Inês teve um crescimento vertiginoso a cidade cresceu mas infelizmente não desenvolveu hoje Santa Inês tem a comemorar primeiro a sua posição geográfica que é a cidade mais importante do estado do Maranhão do ponto de vista geoconômico com duas BRs ferrovia de carajás proximidade com as capitais com o centro-oeste com o norte com o nordeste propriamente dito segundo seu povo trabalhador alviçareiro hospitaleiro cordato e agora esse novo momento da mudança política dos rumos do destino da cidade onde estamos implantando primeiro organizando o município através de uma estruturação administrativa que vai marcar a época na cidade segundo na elaboração de projetos que já tivemos a oportunidade de fazer alguns para poder executar ainda este ano e demais nós estamos agora com a limpeza pública já funcionando uma cidade já está ficando limpa não é mais o lixão que era antes nós estamos organizando as comunidades o bairro da Palmeira que foi feito esgotamento sanitário nós demos ordem de serviço e começou ontem toda a parte de asfaltamento do bairro um asfalto de qualidade nós estamos com a planta da feirinha pronta para ser lançada o edital da construção do mercado modelo para tirar de cima da avenida os feirantes e estamos já em fase de elaboração a organização do trânsito da cidade o lançamento de uma campanha para aprovação ou não da população de linha de ônibus coletivos urbanos e também para a zona rural de qualidade com ar-condicionado decente em que a pessoa sinta segurança e conforto para poder se deslocar dos bairros para a cidade para as escolas para os hospitais a reorganização dos hospitais já podemos aqui oficializar que em breve terá já um SAMU que é um sonho da cidade já vamos também cadastrar para trazer uma UPA para Santa Inês um hospital materno infantil um hospital geral estamos concluindo a doação do terreno para que o governo do estado faça hospital de urgência e emergência o que será para nós um grande feito e que vai nos ajudar muito a diminuir custos para o município aí nós vamos poder fazer o que é verdadeiramente função no município a atenção básica então Santa Inês se preparou agora a estar assumindo de fato de direito a condição de capital do Vale do Pindaré de lá emanam todas as decisões para a região já tivemos em Santa Inês um encontro com o Ministério da Cultura na formação no Núcleo de Cultura do Brasil Sistema Nacional de Cultura já tivemos em Santa Inês a reunião regional do SEBRAE para a aplicação da lei geral das micro e pequenas empresas e agora tivemos também recentemente o encontro com os técnicos da Codevasco nada mais nada menos que diretores da Codevasco gerentes de projetos e programas de Brasília juntamente com o superintendente João Martins que foram a Santa Inês doutora Quênia Marcelino doutor Albert Pereira que é da Secretaria de Pesca do Maranhão tiveram presentes mostrando para a região trouxe os prefeitos da região para que visse quais os programas que a Codevasco pode implantar na nossa região e ajudá-los com a experiência que tive de Brasília dos 10 anos de deputado federal de ajudar toda a nossa região a elaborar a buscar o recurso e a executar os projetos que vão emanar dessas nossas demandas então o Santander só tem a comemorar nós estivemos juntos acompanhando o quadro das casas do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal foram construídas na administração passada que até agora não foram entregues aos sorteados e que já apresentaram uma série de problemas de infraestrutura por causa das primeiras chuvas que caíram em Santa Inês o que foi feito até agora para sanear os problemas Ibama Alves Primeiro eu tenho a dizer que essas casas foram feitas na gestão passada o que o Ministério das Cidades exige o governo Dilma exige é que tenha um acompanhamento um acompanhamento homem a homem marcação homem a homem colado tete a tete passo a passo a prefeitura vendo como está sendo executada as obras não sei se a prefeitura fez isso o certo é que estive lá presente e vi que tinham problemas graves programas de drenagem gravíssimos com a avenida inteira acabada por conta das chuvas que nem choveu tanto assim com casas inundadas casas ameaçando desabar com sinais de que foram mal elaboradas mal feitos e nós então resolvemos falar com o doutor Nairto que é de Santa Inês filho de Santa Inês que é o chefe gerente da área de engenharia da nossa região e com o antigo superintendente Valdemir que agora é substituído por um gaúcho nós tivemos essa reunião inclusive com os empreiteiros para eliminar onde vamos marcar semana que vem uma nova reunião onde vamos definir inclusive não só a recuperação das ruas e das casas com a melhoria significativa da drenagem e solução dos problemas mas também marcar uma data para entregar que essas casas tem que ser entregues imediatamente para não prejudicar as outras que virão porque senão a Caixa Econômica o Ministério das Cidades não vai liberar casas para ser entendente enquanto tiver pendência da gestão anterior que as casas que eram para ser entregues no ano passado e não foram até agora mas graças a Deus nós temos um bom trânsito em São Luís junto à Caixa Econômica amizades e também sabedor que somos da lei vamos lá reivindicar dentro da lei que os nossos amigos pudessem interceder para que abreviasse essa agonia do povo que quer morar bem morar bem morar umas casas que já estão sorteadas já foram falta só entregar para a população vamos entregá-las assim que nós tivermos o ok da Caixa Econômica e as empresas entregarem para a Prefeitura Prefeito vamos falar agora de futebol Santa Enei já teve uma equipe de futebol profissional disputou inclusive o campeonato de 2012 uma iniciativa que foi feita e teve a sua participação há alguns anos passados o que será do futebol de Santa Eneis junto à Federação Maranhense de Futebol nós participamos na década de 80 da administração da Liga Esportiva de Santa Eneis o único título que Santa Eneis tem é de campeão do intermunicipal que nós conquistamos quando era presidente da Liga assumindo a Prefeitura a primeira providência foi constituir uma equipe de trabalho para o futebol profissional para o futebol amador para o handball para o futebol de salão para todos os esportes nós estamos já com o time registrado recuperamos o registro do Santa Eneis Esporte Clube porque precisamos fazer com que a cidade tenha o seu nome divulgado então Santa Eneis Esporte Clube já cadastramos já filiamos a Federação Maranhense para disputarmos a segunda divisão que é a divisão de acesso e começa no mês de julho então nós estamos preparados preparando agora a equipe técnica já foi mostrada ontem em Santa Eneis ontem anteontem foi mostrada a equipe do Santa Eneis para a população e vamos agora fazer o nosso time através dos atletas da região a gente vai priorizar os atletas da cidade e da região não só para abaratear custos mas principalmente para valorizar os nossos atletas até porque nós temos dois, três times de futebol todo final de ano que tem o jogo da solidariedade um atleta que joga na Alemanha joga na Dinamarca joga em São Paulo joga no Rio joga em tudo quanto é lugar nós somos um celeiro de craques um esporteador de craques está na hora de desvalorizar o nosso craque até para produzir craque para mandar para fora para divulgar o nosso nome cada vez mais então Santa Eneis será um time sim de qualidade para disputar vamos disputar com verdadeira garra dinamismo e vontade de ganhar para encerrar prefeito Ribamar Alves qual a mensagem que o senhor deixa aos seus conterrâneos de Santa Eneis neste festivo dia comemorativo da emancipação política da cidade primeiro que é uma cidade que eu amo no meu coração e os moradores de Santa Eneis tem demonstrado também um grande amor pela cidade que nós tenhamos um pouquinho de paciência para terminar de organizar a prefeitura prepararmos os projetos que estamos preparando da entrada nos ministérios competentes para poder buscar os recursos e fazer com que Santa Eneis mude de vez a sua cara a sua afeição Santa Eneis vai ser a cidade mais bela do Maranhão tanto do ponto de vista da saúde da educação como da infraestrutura e da moradia vamos gerar emprego na nossa população não na prefeitura o prefeitura não pode empregar todo mundo mas atraindo empresas vamos gerar qualidade de vida e tirar nossos jovens da droga da marginalidade não é justo que os jovens não tenham vida nós vivemos nossa infância nossa adolescência nosso jovem hoje não vive que está passando pela droga quando ele se espanta já está na idade avançada e não viu o mundo o mundo passou por ele e não viu então podemos aceitar isso vamos resgatar nossos jovens por isso a mensagem que eu deixo é de euforia e esperança vamos ficar eufóricos e esperançosos Santa Inês vai ser a cidade dos nossos sonhos aproveitamos então o encerramento desta reportagem com o prefeito Ribama Alves para externar também a todos os filhos de Santa Inês os nossos parabéns pela passagem do aniversário dessa progressiva cidade no interior do Maranhão chegou a hora de mais um intervalo comercial depois eu volto é um instante só Pois é amigo do Maranhão TV estou de volta fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta e mais outra apresentação do nosso Maranhão TV o primeiro e único programa da televisão maranhense há quase 29 anos no ar incomparável inconfundível e pode passar a régua nós temos também dois canais de informações na internet você acessa o meu blog www.maranhontv.com até agora são mais de 16.734 visualizações das reportagens que estão postadas no nosso blog e temos também o Youtube a minha TV 25 anos esse disparado incomparável inconfundível ninguém mais alcança até agora são 2.046 reportagens que já foram visualizadas por mais de 204 mil 960 internautas espalhados pelo Maranhão pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro estou fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta aqui na TV Guará Canal 23 o assunto agora é Assembleia It's Now e Assembleia Legislativa do Maranhão promove amanhã um evento onde recebe os presidentes das câmaras municipais dos 217 municípios do Maranhão o presidente da casa Arnaldo Mello diz agora que vai ser discutido nesse evento que acontece amanhã no auditório Fernando Falcão da Casa Legislativa do Estado confira agora dia 15 nós estamos reunindo aqui os presidentes para que nós possamos discutir a pauta que será objeto de estudo nos encontros regionais como também marcarmos a agenda os dias em que a Assembleia Legislativa estará encontrando com os vereadores de cada região do Maranhão será com certeza sexta-feira aqui no auditório Fernando Falcão na Assembleia Legislativa uma oportunidade para que todos nós possamos discutir as técnicas legislativas e a legislação municipal regimento interno das câmaras municipais as leis orgânicas e tudo aquilo que foi de interesse dos vereadores o prefeito Edivaldo Alanda Júnior comemora 70 dias da sua administração à frente da prefeitura de São Luís vamos ver agora a opinião do deputado Marcelo Tavares do PSB partido que foi aliado do partido do prefeito Edivaldo Alanda Júnior no projeto de eleição para a prefeitura da capital Marcelo Tavares qual a sua avaliação dos 70 dias Edivaldo Alanda Júnior no comando da prefeitura de São Luís é um governo que tem muitas dificuldades em função da situação do município mas que está buscando se organizar para prestar os serviços que a população espera dele vamos ouvir agora a opinião do deputado Rubens Pereira Júnior sobre os primeiros 70 dias do prefeito Edivaldo Alanda Júnior à frente da prefeitura da capital ele que também fez parte da campanha percorreu as ruas de São Luís participou das caminhadas qual a sua avaliação deputado Rubens Pereira Júnior nós já vimos aí o perfil do secretariado um perfil técnico jovem de renovação efetivamente nós já tivemos na área da educação por exemplo anúncio de escola integral anúncio de 20 novas escolas que eram promessas de campanha o prefeito Edivaldo foi diretamente no contato nas ruas no período da enchente então é um governo que começa no caminho certo isso é mais importante o que era impossível é que em 70 dias ele já tivesse resolvido os problemas de 4 anos da última gestão então com toda dificuldade ele mostra que está acertando na sequência do Maranhão TV desta quinta-feira o assunto agora é segurança e sinal e aconteceu na praça Nauro Machado na área do projeto Reviver no dia internacional da mulher uma exposição sobre segurança pública promovida pelos órgãos que garantem a nossa segurança o corpo de bombeiros do Maranhão e o comando geral da polícia militar do Maranhão o deputado Zé Carlos participou da exposição acompanhou e agora traz a sua opinião sobre esse evento que aconteceu e de grande relevância para a publicidade das ações de segurança pública em nossa capital confira eu acho que fundamentalmente é aproximar a comunidade do sistema de segurança é fazer com que a comunidade traga para perto de si o verdadeiro propósito do sistema de segurança conhecer como trabalham se aproximar e mais do que isso ao levar para os bairros reuniões onde se trata da violência contra a mulher da questão das drogas traz a comunidade para mais perto para identificar seus problemas para que a segurança do Maranhão o sistema todo possa compreender e possa atuar consequentemente nós vamos ter uma cidade mais segura uma cidade mais feliz e o Maranhão ganha as cidades ganham com isso para a reportagem do Maranhão TV o Tenente Anemilson também fez uma exposição dos instrumentos que foram colocados em exposição pela polícia militar confira nós ficamos incumbidos de mostrar um pouco de que vem a ser a realidade da polícia militar no âmbito da academia de polícia militar Gonçalves Dias que inclusive nesse ano nós estamos completando 20 anos de existência formando os oficiais da polícia militar que no futuro breve vão estar em funções de comando e se Deus quiser vamos ter um destaque aí de um comandante geral dentro de alguns anos formado na nossa academia de polícia militar Gonçalves Dias o corpo de bombeiros do Maranhão já tem um novo comandante é o coronel Wanderlei que está entusiasmado com o que viu com o que pode fazer em favor da sociedade maranhense confira nós iremos otimizar o serviço de prevenção pretendemos fazer essa otimização justamente para ter uma maior abrangência do serviço lançaremos também projetos sociais para também trabalhar a cultura prevencional da comunidade vamos intensificar a prevenção nos estádios lançando as equipes de proteção nos estádios além de ampliar o atendimento com a utilização de nossas viaturas operacionais e atendimento em via pública quem também está muito confiante com o material que dispõe com as normas que estão sendo colocadas em prática é o comandante geral da polícia militar do Maranhão coronel Franklin confira Olha, acima de tudo mostrar para a população para a sociedade toda a ferramenta que dispõe o Estado e o sistema de segurança e desse alinhamento comunitário que existe por exemplo essa exposição parte da sociedade civil e isso aí nos emociona no momento em que a sociedade civil confia nas instituições de segurança e é sempre uma honra para a polícia militar participar desse evento e no dia de hoje nada melhor do que no dia de hoje o dia que eu classifico como o mais importante do calendário mundial uma vez que foi essa data direcionada para aquela que teve a missão de Deus a missão mais linda que é exatamente a geração da vida então eu aproveito a oportunidade para mandar parabéns a todas as mulheres minha mãe minha esposa a todas as mulheres de uma forma geral e dizer que o homem não existiria se não fosse a mulher e para encerrar o Maranhão TV desta quinta-feira nós vamos agora ao bloco de cultura It's Now e no bloco de cultura desta quinta-feira nós vamos apresentar a quadrilha Formosinha do Sertão campeã do concurso de quadrilha junina promovido pelo Maranhão TV promovido pelo Maranhão TV lá na Praça Maria Agão em 2009 esse DVD aqui bons momentos dessa brincadeira para encerrar o Maranhão TV desta quinta-feira a gente se despede com um grande abraço com beijos e carícias um beijo um toque no coração de quem me gosta e de quem me quer até amanhã se Deus quiser hasta la vista o Maranhão TV está aqui na terra todos os exageros eu estou com o Gaetan 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 aqui na terra viu o Palão? o Palão vai surpreendor vai cair do agado o céu é tão lindo e a noite é tão boa o São João o São João o São João acende a fogueira do meu coração o São João o São João o São João acende a fogueira do meu coração olha pro céu Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele barão, o tifú, que lá no céu vai sumir E olha o trem! Olha pro céu, olha o trem!